E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao bloco 2 do conteúdo programático da área de informática. E nessa videoaula a gente vai estar falando do item 3 de redes de computadores, que tem aqui na tela para vocês. A gente vai falar de conceitos e definições. Tudo porque, pessoal, lá no edital, se a gente for dar uma olhadinha lá, o item 3 fala de redes de computadores, porém, se a gente olhar mais baixo, tem aqui introdução a redes, temos aqui a camada física, subcamadas, fala de noções básicas de transmissão de dados, redes de computadores, no item 11, repete novamente essa nomenclatura, falando de redes locais, metropolitanas e de longa distância. E assim por diante, modelos de arquitetura OZE e TCP. Então, entendo que esse redes de computadores aqui no início seja para a gente tratar dos conceitos e principais definições. Redes de computadores. A gente vai trazer aqui algumas definições. Uma rede de computador, ela é dita como uma coleção de computadores autônomos, conectados com a finalidade de compartilhar informações, arquivos e recursos. Essa é a primeira definição aí para vocês. Uma segunda definição, nós temos uma rede de computadores permite a interação de pessoas, a redução de custos, de locomoção e a realização de processamento distribuído. O que seria esse processamento distribuído? Antes da criação das redes de computadores, toda a parte de processamento ocorria no computador do usuário. E aí o usuário faz agora uma conexão através de redes de computadores para distribuir o processamento de dados em servidores. Então, aqui a gente tem os provedores de serviços, que provém de diversos serviços que antes eram executados unicamente na máquina do usuário. Então, agora a gente tem aí um processamento distribuído por meio das redes de computadores. Além disso, redução de custos com relação à locomoção. Em um período de pandemia, o trabalho remoto reduz custos tanto para a empresa como para o funcionário. O ensino à distância também da mesma maneira e assim por diante. Falando dos dispositivos da rede, mais uma pequena definição aqui de redes de computadores. Uma rede é a interligação de um conjunto de dispositivos capazes de se comunicar. Tomaram nota? Essa aí é uma definição mais sintetizada do que é uma rede de computadores. Só que ele trata aqui de dispositivos capazes de se comunicar. Então, um dispositivo pode ser chamado de host. Está aqui, host. Também, outros autores da área de redes de computadores chamam de sistema final. Ou ainda sistema terminal. Ou ainda hospedeiro. Ou ainda ETD. Equipamento terminal de dados. Para a gente simplificar tudo isso e não ficar falando várias nomenclaturas, a gente vai adotar o ETD. Então, a gente vai dizer que um desktop, um computador de mesa, um notebook ou um smartphone, todos eles em uma rede de computadores, é chamado de ETD. Equipamento terminal de dados. Beleza? Mas tome nota dessas outras nomenclaturas também. Bom, os ETDs e a subrede. Esses dispositivos, que a gente vai chamar de ETDs, se comunicam, se conectam ao que nós chamamos de subrede de comunicação. Que permite que um ETD se comunique com outros ETDs da rede. Em outras palavras, a gente permite que vários computadores se comuniquem em uma subrede. Por que subrede? E não rede ainda de computadores. Tudo por que, pessoal, a gente começa a fazer a conexão dos nossos dispositivos em uma rede muito pequena. Aqui a gente tem a representação do nosso ETD, os três dispositivos, e eles estão em uma subrede. Para vocês terem ideia, certamente vocês estão fazendo uso de uma subrede, primeiramente, da sua casa, do seu escritório, do seu trabalho, para poder assistir esse vídeo. Essa subrede é uma pequena parte de uma rede maior, que é uma rede metropolitana, uma rede que envolve toda a cidade, depois uma rede de ampla distribuição geográfica, que é a internet. Só para a gente entender esse conceito aqui de subrede. E nessa subrede nós temos um dispositivo que amarra todos os ETDs, que é o roteador. Então os roteadores são chamados de nó. Ele faz o nó da rede. Um nó que liga todos os dispositivos que estão vinculados naquela subrede. São chamados de roteadores. Só que, além disso, para que esses dispositivos possam se comunicar nessa subrede, nós temos os protocolos, que são as regras de comunicação do computador com o roteador, do roteador com o computador e assim por diante. Beleza? Então, resumindo. Três elementos estruturais que compõem uma rede de computadores. Primeiro, a subrede de comunicação, composta pelos nós da rede, que a gente já sabe que são representados pelos roteadores, ou ainda comutadores, que é uma nomenclatura um pouco mais antiga. Temos também o ETD, que são dispositivos conectados à subrede de comunicação e que gera e consome bastante informação. Gerar e consumir, em outras palavras, é enviar e receber informações dentro da rede. Então, são os nossos computadores, nossos notebooks, smartphones e assim por diante. E, por fim, os protocolos. São as regras que regulamentam a troca, envia e recebimento de dados entre os ETDs e os nós da rede, ou seja, os roteadores. Tudo bem, galera? Ficou bem claro aqui a definição? Então, esses são os três elementos basilares de uma rede de computadores. A gente está falando aqui de ETD, o protocolo de comunicação, que é a linguagem, assim como a gente adota aqui a língua portuguesa para se comunicar, os dispositivos precisam de uma linguagem padrão para enviar e receber dados dentro de uma subrede. Ok? Então, a gente tem a seguinte visão aqui, uma visão geral da subrede. Vamos supor que aqui eu estou no departamento de informática, nós temos lá cinco computadores que estão vinculados ao mesmo nó, ou seja, a um determinado roteador que conecta esses cinco computadores do departamento de informática. Vamos supor que aqui do outro lado nós temos os cinco equipamentos do departamento de recursos humanos, que também estão vinculados a um determinado roteador que faz o nó daquela subrede. E, por fim, a gente tem aqui quatro computadores do departamento jurídico, que estão vinculados também a esse nó, que é um roteador, e, assim, todos eles dentro daquela instituição, eles compõem o que nós chamamos de subrede de comunicações. Ok? E aí, a partir daqui, a gente pode imaginar que nessa subrede de comunicação, a gente está tendo aqui um sistema de intranet, que funciona internamente dentro da empresa, porém, quando esses computadores precisam acessar informações de fora dessa subrede, tem que recorrer a uma rede maior, uma rede metropolitana, que vai buscar dados na internet. Ok? E dispositivos de conexão. Agora a gente vai falar dos dispositivos de conexão, tá? São aqueles que fazem o nó da subrede, né? A gente já começa a falar em alguma linguagem mais técnica aqui, né? Então, quais são os dispositivos que permitem esse nó, né? São o roteador, o switch e o modem. A gente vai falar um pouquinho deles aqui, mas vai ter a definição específica nas próximas slides. Roteador, responsável por ligar uma rede a outras redes. Switch, ou comutador, que a gente tinha comentado no slide anterior, né? Permite ligar dispositivos entre si. E por fim, o modem, tá? Ele é modulador e demodulador. E por fim, o modem. Ele é modulador e demodulador. E por fim, o modem, que ele altera a forma dos dados enviados e recebidos. O que seria isso? Já já a gente vai falar a respeito de como funciona o modem, tá? Esses dispositivos são conectados usando meios de transmissão com ou sem fio, tá? Então, com cabo ou sem cabo, que é via wireless, né? Utilizando o ar. O wireless utiliza o ar e o cabo é o que permite a conexão com o fio, tá? A gente vai falar um pouquinho disso mais para o final dessa videoaula. Então, o que seria o modem, né? Então, é um dispositivo que converte sinal analógico para digital e vice-versa. Aqui tem a composição do nome modem, né? Então, o que ele faz? Antigamente, a internet, né? O acesso à internet era feito por meio de redes da telefonia fixa. Você deve estar lembrado, né? Se você é um pouquinho mais velho, vai lembrar disso. Feitas para transmissão de voz. Então, a telefonia fixa utiliza o sinal analógico para as ligações telefônicas. Não foi feito para o tráfego de dados, né? Que é o sinal digital. Então, o que acontece? O modem é o aparelho que faz essa conversão. Com o passar do tempo, as conexões discadas foram substituídas por novas tecnologias. Então, durou um tempo do acesso discado e depois já entrou a ADSL. Já ouviu falar da ADSL? Também bastante conhecida. Redes móveis, que aí utilizam smartphones. E fibras óticas, que é o que atualmente é a tecnologia do momento. Então, o modem convertia os dados digitais que saíram do computador em analógico para poder mandar na rede telefônica. E os dados que vinham na rede telefônica, que eram só analógicos, convertiam para sinal digital para ser executado no computador. Basicamente, essa era a função do modem. Com a invenção da ADSL, quando a internet começou a se popularizar, a maioria das pessoas usava a conexão dual-up, que é conhecida como conexões discadas. Não sei se vocês lembram daquele somzinho. É algo como isso aqui. Além de ter esse som, ele ocupava a linha telefônica inteira. Quando você tinha que acessar depois da meia-noite, porque ele gastava só um pulso de ligação. Se você quisesse usar durante o dia, ele ficava consumindo ainda mais a sua conta telefônica e vinha uma fatura enorme para você pagar. Então, ele ocupava a linha telefônica. Qual foi a saída que o pessoal inventou? Eles perceberam que, na chamada de voz do telefone, utilizava apenas uma pequena parte da comunicação, de transmissão da linha. Então, a outra parte podia ser utilizada para a internet. Então, a tecnologia ADSL aproveita justamente a parte não utilizada. Então, aquele espectro que não utiliza no canal de comunicação de voz, da linha telefônica, era utilizado para a internet por meio da ADSL, que tem essa nomenclatura aqui. Se vocês quiserem anotar, está. Linha digital assimétrica para assinante. E aí, não sei se vocês lembram, galera, desse dispositivo aqui, ligado lá na entrada do telefone, lá do canal da linha que vem para o telefone. E aí, a gente ligava aqui a internet na parte do modem, né? O modem ligava aqui e o telefone nesse outro canal. Isso foi bastante conhecido. Essa aqui, basicamente, era a definição que a gente tinha, né? Nosso computador ligado via cabo ao modem e o modem era ligado aqui nesse filtro, né? Chamar de filtro, onde o telefone também era ligado e aí tudo vinha aqui para a linha telefônica. Basicamente, era assim que funcionava. Para vocês terem uma ideia, ok? Outros dispositivos de conexão que nós vamos falar agora é o hub e o switch, tá? Que o objetivo é interconectar os computadores de uma rede. Os dois têm o mesmo objetivo, só tem uma diferença que faz com que o switch seja melhor que o hub. O hub, dispositivo que retransmite os dados de um computador, de um ETD, né? Para todos os outros ETDs da rede. Então, vocês estão vendo aqui na imagem, esse primeiro computador enviou uma mensagem para outro computador da rede, porém, ele envia para todos. Ele é meio que um duplicador, um replicador de informações. Então, ele congestiona muito a rede, porque a partir do momento que um computador manda uma mensagem aqui, por mais que seja para um outro computador específico da rede, esse sinal chega para todo mundo. Mas só quem abre a mensagem é o receptor. É assim que funciona o hub. Então, ele acaba sendo muito... Ele congestiona muito o canal de comunicação, porque ele manda para todos os computadores, mesmo que a mensagem seja somente para um determinado computador. E aí, vendo essa problemática, criaram o switch. É uma versão mais sofisticada do hub, com um canal de comunicação. Ele cria um canal de comunicação entre a origem e o destino. Não precisa mais mandar para todo mundo, sem necessidade. Então, aqui nesse exemplo, eu tenho esse computador aqui. Ele quer enviar uma mensagem para esse computador que está mais acima. Então, ele vai direto. Vamos supor que esse computador também, ele quer enviar uma mensagem dele para... Ele quer mandar uma mensagem para essa escaneadora. E ele manda também direto. Não precisa mandar para todo mundo, como fazia no hub. Então, a gente tem basicamente essa definição aí. Aqui a gente está falando agora de que esses dispositivos precisavam ainda... Eles conectavam todos esses ATDs, mas ele precisa se conectar a um roteador, um modem. Roteador, modem, como a gente vai conhecer, para poder ter conexão com outros computadores, com a internet e assim por diante. A gente fez aqui só uma definição de hub e switch para vocês. Então, o roteador, que é o mais atual. Um roteador, ou router, é um equipamento que recebe e direciona pacotes de dados dentro de uma rede para outras redes. Essa é a definição de roteador. Além de ele conectar os ATDs, ele também se comunica com outras redes. Além de executar as funções do switch, que é de centralizar a conexão dos ATDs, o roteador tem como diferencial a capacidade de determinar a melhor rota para um pacote de dados chegar até o seu destino. Então, essa é uma das funções bacilares do roteador, que é o quê? Ele recebe um pacote de dados, ele vai tentar encontrar o menor caminho para enviar esse pacote até chegar ao seu destino, coisa que já não tem no hub e no switch. Então, o roteador Wi-Fi pode ter ou não portas para a conexão via cabo. E esse cabo é o cabo Ethernet, possibilitando uma rede mista. O que é a rede mista? Uma rede com cabos e também Wi-Fi. Então, se a gente falar de cabo Ethernet, a gente está falando daquele cabo par trançado. Então, esse cabinho azul que você tem aí no seu computador, ele é chamado de cabo par trançado. Por quê? Se você descascar ele, você vai ver que ele é todo trançado por dentro. Os pares são trançados, as cores específicas para fazer a comunicação. Por isso que se chama de cabo par trançado. Quando você compra esse cabo em uma loja informática, você vai ver que ele não vem com aquele conector aqui na ponta. Você precisa comprar o conector também, que é chamado de RJ45. Então, RJ45, que é esse conector que vocês estão vendo aqui embaixo, e aqui em cima, são os conectores do cabo par trançado, só para vocês tomarem nota aí. Roteador mais modem. Então, em um roteador Wi-Fi convencional, pessoal, tomem nota disso, é necessário conectar ele a um modem de conexão à internet. Independente se é fibra ótica, ADSL e assim por diante. Nessa imagem aqui, a gente tem um roteador que é tido como convencional. Ele precisa ainda estar vinculado a um modem para poder ter acesso à rede telefônica, ou via cabo coaxial, ou então cabo de fibra ótica. O que é o cabo coaxial mesmo? É aquele cabinho que normalmente a gente conecta a antena, a antena do nosso televisor, para acesso aos canais abertos. Então, esse aqui é o cabo coaxial. E esse aqui é o cabo de fibra ótica, que tem várias fibras de vidro, que transmitem em alta velocidade, enviam e recebem dados em alta velocidade. É a tendência, é o que está sendo utilizado mais recentemente. Então, o roteador convencional, ele precisava do modem ainda para fazer essa conexão. Porém, os roteadores hoje são chamados de modem roteadores. Mais recentemente, as empresas fornecem um modem roteador Wi-Fi. Já tem tudo embutido no mesmo dispositivo. Ele já faz o processo de modem, faz o processo de roteamento e de Wi-Fi tudo junto. Então, ele unifica as duas funções, além de oferecer as opções de dual band. O que isso significa? Aquelas faixas de transmissão com relação à velocidade na internet de 2,4 GHz e de 5 GHz. Lembrando que essa faixa aqui de 2,4 GHz tem um alcance maior dentro da tua região, do teu escritório, da sua casa. Porém, a velocidade na internet é um pouco mais lenta. Já o de 5 GHz, ele é mais curto, porém com uma velocidade muito maior. Ok? Roteador Mesh. Aqui é uma tendência, tá? Uma parte de novidade aqui dessa videoaula. O que é um roteador Mesh? Tecnologia que aumenta a cobertura da Wi-Fi, do sinal de rede Wi-Fi, utilizando dois ou mais dispositivos que devem ser instalados em lugares diferentes da casa e do escritório. Então, a gente já tem essa tendência, tá? A gente ainda é um pouco caro a implementação de roteadores Mesh, que é basicamente como se fossem repetidores, tá? Então, você conecta um roteador na tua sala, depois você liga um outro roteador, que é roteador Mesh, lá no teu quarto, outro lá no escritório, em pontos distribuídos da casa para fazer com que o sinal fique igualitário, tá? E você não tem aquele problema de perder o sinal quando você se movimenta dentro da casa, tá? Então, esse é o objetivo do roteador Mesh. E essas são as referências da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir esse vídeo para dar uma força aí para o nosso trabalho, tá? De se inscrever no canal, ativar o sininho para você ficar ligado quando a gente publicar os demais conteúdos que virão da área de informática, beleza? Então, acredito que vejo vocês na próxima. Até lá. Tchau. Tchau.